Levando aqui agora o Airbus A321, 211, partindo de Fortaleza para Jair Rio São Paulo Cuidado pela Latam Linhas Aéreas Olha ele balançando galera, tá ventando demais aqui Levando aqui agora o Boeing 737-8TH, partindo de Cuiabá para o aeroporto de Guarulhos Gol Linhas Aéreas Olha cara o vento Olha cara Levando aqui agora o Airbus A320-232, partindo de Lima para o aeroporto de Guarulhos O vento dá umas chacoalhadas ali, dá umas balançadas E aí E aí E aí E aí E aí E aí É um Airbus A350 De Buenos Aires para a Jair Rio Airboard British Airways Airways British Airways Olha ele vindo, olha isso Nossa cara Essa é lindão hein Hoje o vento aqui tá forte demais Isso porque eles encontram o vento né, você imagina a favor do vento Olha o vento leva eles Doideiro Levando aqui agora um Airbus A321-231, partindo de Porto Alegre para a Jair Rio Airboard, operado pela Latam Linhas Aéreas Pessoal Rubico vendo eu gravar aqui, o que esse maluco tá fazendo hein O que, o que, claiming esse maluco tá roubado ela vem Você vai pegar aqui,ugga Abraque Basta hamburgue Basta Assate Para a Jair Rio airos Hú Basta Barra E V Verdades or Tchau, tchau.